Nós ligamos duas vezes para a Polícia Militar pedindo aqui uma viatura para identificar de quem é esse carro e os problemas que isso pode trazer. Agora liguei direto para o Comandante-Geral da Polícia Militar, Coronel Renato, e ele disse que não vai enviar a viatura para cá porque eu estaria querendo criar um fato político. Olha, fato político não, mas é obrigação dele vir aqui e verificar o que está acontecendo e de quem é esse carro que foi aqui abandonado. Nós não sabemos de quem se trata, desconfiamos que seja da própria Polícia Militar e ele não quer investigar. Isso chama-se prevaricação. Isso cabe afastamento do Comandante-Geral da Polícia Militar. Eu não sei se o governador está sabendo disso, mas o governador entende muito bem o que é prevaricação. Eu espero que ele afaste o Coronel Renato por se negar a vir até o local para fazer o boletim de ocorrência e verificar o que está acontecendo. A professora Beatriz corre risco, a professora Zé Luiz corre risco, já nos relataram isso há mais dias e não foi feito absolutamente nada. Nós não podemos concordar que companheiros e trabalhadores que façam movimentos legais dentro da norma democrática sejam perseguidos em outro lugar. O programa foi bem claro, né? O governo foi bem claro, né? O governo não enviaria nenhuma viatura para o local para fazer o boletim de ocorrência. Se nós quiséssemos, nós fôssemos a Polícia Civil fazer aquilo. É obrigação a Polícia Militar vir no local e fazer o boletim de ocorrência. Ele se negou a fazer, ele está prevaricando. Vocês vão fazer alguma coisa? Vamos fazer, eu vou denunciar isso lá na Assembleia e, além disso, na Comissão de Direitos Humanos e na Comissão de Administração Cusa. E vamos pedir o afastamento do Comandante Coronel Renato por prevaricação.